E aí, Rubens, o que você está achando da neve que está caindo do céu? Gelada! Estamos no Parque Nacional Torres del Paine. E estamos vendo neve pela primeira vez. E aí, Ivan, está vendo neve? Estou se comando pela montanha. Você, Júlio, o que você está achando da neve? Olha a neve, olha. Vamos um pouquinho para cá, Denise, as árvores aqui, para a gente fechar. Eu queria filmar aqui o meu casaco. O que é isso aqui? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Está levando? Deixa eu filmar. Está levando, está levando. Você pega um pouco para filmar. Está levando? Vamos filmar agora o cabelo da Denise para mostrar que é neve de verdade. Não é montagem. Não é montagem. Não é montagem. Aqui é montagem porque acabou com a neve. Espera aí. Vamos dar um zoom ali nas árvores agora, só para finalizar. Você vai ver que a neve está caindo mesmo. Chega. Olha. Mais uma olhadinha aqui na água, aqui, para fechar. Então, falou. É isso. Até a próxima, Aninha.